Foi mais uma paixão que enfim surgiu E meu coração assim surgiu Com uma flor meu peito então se abriu Deixa deitar tentando me pedir Foi difícil me convencer Não sei tanto a perceber Hoje eu tenho que ser Sempre quis O amor que me faz feliz Vou conversar Sinto prazer Porque o amor é contigo maior Desse nosso viver Ai como é bom ter alguém assim Fazendo chameu gostou somente pra mim Foi mais uma paixão que enfim surgiu E meu coração assim surgiu Como um barroque